Quem é você no grupo, Blogueirinha? Eu sou a que silencio o grupo. Você não fala com as pessoas? Eu não falo e fico torcendo pra me tirarem. Por que você mesmo não sai, então? Porque eu não posso parecer que eu não gostei do grupo. Eu tenho que fingir amizade com todo mundo.